Paz e bem, salve Maria Imaculada! Obrigado por sempre estar conosco, nos acompanhando aqui no canal Parábolas de Fé. Quero te fazer um convite, você que ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho, deixe um joinha, uma curtida aqui no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas e a Palavra de Deus alcance mais corações. Contamos aí com a sua ajuda, que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Então, vamos lá. Vamos acompanhar o Evangelho deste sábado, 31ª Semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje, deste sábado, é segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus nos disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens? Mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar o evangelho de hoje. Jesus fala aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Nós não podemos servir ao dinheiro. Nós temos que nos servir do dinheiro para fazer o bem. Para ser utilizado para coisas boas. Porque o dinheiro, não é que o dinheiro é algo ruim, é algo bom. Porque precisamos, não é, comprar as coisas, ter vestimentas, comidas, pagar as contas, escola, os nossos filhos, etc, etc. Mas nós nos utilizamos deste dinheiro. Nós não podemos colocar o dinheiro como Deus das nossas vidas. É essa a ordem que o Senhor quer nos ensinar. O dinheiro deve ser utilizado, sim. Não é errado ter dinheiro. O errado é você colocar o dinheiro como Deus da sua vida. E servir ao dinheiro e não ao próprio Deus. Quantas coisas as pessoas fazem por causa do dinheiro. Fazem o mal, isso e aquilo. Roubam, passam por cima dos outros. Passam rasteira nos outros, na empresa. E a gente vê em tantas outras situações. Brigas na família, herança, tantas coisas por causa do dinheiro. Não. O dinheiro deve ser utilizado somente para comprar as coisas, para adquiri-las. E é isso, a função. Nós não podemos ficar com o intuito de ter dinheiro para acumular, para falar que tem, para ter mais posses, para ficar esbanjando isso e aquilo. Cuidado, devemos colocar a ordem nas coisas como o Senhor quer nos ensinar nesse santo evangelho de hoje. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. E aí Jesus depois dá um outro ensinamento. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. A nossa fidelidade, o nosso amor. Nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes a gente passa, mas é só isso. É só um pecadinho, não faz mal a ninguém. E aí a gente vai acumulando um pecadinho aqui, ali, coisas erradas, ali, ali no nosso dia a dia. Quando a gente vai ver quantas coisas erradas a gente foi fazendo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Meses, anos e por aí vai. Fidelidade nas pequenas coisas. E nisto consiste a santidade. Não é fazer grandes coisas, mas colocar grande amor nas pequenas coisas do dia a dia. Sendo fiel a Deus, a sua palavra, aos seus ensinamentos e aos seus mandamentos. Nós temos, né? Eu fiz uma música que chama Minha Pequenez, depois você pode procurar aqui no canal, né? Minha Pequenez, coloque parábolas de fé. Você vai ouvir e esta música fala. Seja fiel no pouco e faça tudo com amor. Seja grande no pequeno, viva unido ao Senhor. Ou seja, ser fiel nas pequenas coisas. E fazer tudo, tudo. As coisas pequenas do dia a dia faça com grande amor. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina. Colocar grande amor nas pequenas atividades do dia. Ali no nosso serviço, no nosso trabalho, no relacionamento com a nossa família. Sendo educados, amorosos, pacientes. Não tratando os outros com rispidez, xingando e palavrão, isso e aquilo. Se preocupe com as pequenas coisas. E quando você menos perceber, você estará sendo bom também nas grandes. Agora, quando a gente vai sendo infiel, errado, nas pequenas coisas. Como é que nós seremos fiéis e bons nas grandes coisas que acontecem no nosso dia a dia? Não tem como. E a nossa vida é feita de pequenas atitudes, dia após dia. E é assim a fidelidade. É assim o caminho da santidade que nós temos que trilhar, que nós temos que seguir. Ser grande, como diz a letra da música, seja grande no pequeno, viva unido ao Senhor. Ser grande, ou seja, no pequeno, nas pequenas coisas do dia. Mas para acontecer isso, eu tenho que estar unido. Unida, você unida, unido ao Senhor. A nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. É Ele que vai nos fazendo ser fiéis nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Que a Virgem Maria, ela que foi fiel, fiel ao Senhor, fiel a sua palavra, fiel nas pequenas coisas do dia que ela interceda e nos ensina este caminho. Da nossa fidelidade e o amor a Cristo, dia após dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas de Fé?